Já, pessoal, aqui é o mano gangsta meu. Vem quem está aqui. Aqui é. Digo, você é um sexista. Ok, ok. Viemos aqui solicitar o irmão da Associação dos Sexistas de Angola, né? No sentido de entrarem aí em solidariedade com a manifestação que vai acontecer no dia 11 de outubro, já que é desse sexta-feira, na qual nós pretendemos fazer uma manifestação pacífica. Apelando aí todos os cidadãos angolanos, todos os irmãos do caminho do Nero, do Maronesto, para ficarem em casa decidindo a gente refletir o país. É extremamente importante. Nós somos angolanos e com Angola fizemos tudo e mais alguma coisa. Causas nobres, o que nos identifica, mano, um por todos e todos por Angola. Essa é a culpa nossa. Em qualquer outra banda seríamos trajetos, seríamos maltratados. Mas em Angola já metem aqui. Aceitamos tratos. Não. 14% é muito. Juntos na vigília de reflexão. Alô, meu pessoal, taxistas. Nós somos cidadãos nacionais e devemos apoiar as causas nobres. Uma delas é a vigília de reflexão. Eu estou dentro. Você está dentro. Nós estamos dentro. Abaixa o IVA. Deixou, mano? Passa perto.